Salve, salve rapaziada, a Happy Box tá no ar, com mais uma entrevista da pesada pra vocês. Eu sou o Leo Casa 1 e se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, certo irmão? E antes de falar quem que é o entrevistado de hoje, eu gostaria de agradecer você aí que tá acompanhando o Happy Box e também ao nosso patrocinador, a Diadora, certo? Ele vem diretamente da Baixada Fluminense, vendia água, coca, latão, tá ligado quem é, mano? Negão da BL, salve negão. Primeza, parceiro, bem-vindo aí ao Happy Box, irmão. Fé, meu rapaziadinho, toda rapaziada da Happy Box aí, é nóis, né, negão da BL, tamo junto. Satisfação em estar aqui, tá ligado? De compartilhar da vivência de vocês e vocês me permitirem mostrar um pouco da minha vivência pra vocês no meu trampo. É isso daí, né, negão da BL. Ó, maior satisfação, irmão. Mó satisfação mesmo você tá aqui, tá ligado? Ainda mais ter a honra de poder fazer um trampo contigo, tá ligado? A gente lançou a Braba aí, mano, tá ligado? Pra fazer uma produção da hora e, pô, irmão, legal, assim, ó, eu, a minha visão de você era aquela visão dos vídeos de comédia, né? Tanto que na hora que você chegou aqui, eu falei, pô, foi a primeira pergunta, eu falei, ó, e os vídeos lá, né, mano? Então eu acho que muita gente tem essa imagem de você, né, mano, que você começou com aqueles, aliás, não sei se é isso que você vai me contar agora, né? Na minha impressão, eu conheci você pelos vídeos de comédia lá com a sua mãe. E hoje você tá na música, aí eu vi uns últimos tempos que você lançou, a gente falou, caramba, mano, pesado, mano. Negão da BL cantar, eu nem sabia que você cantava, tá ligado? Eu acho que a música nunca tinha chegado em mim. Eu queria que você contasse, eu queria ouvir de você aí, esse começo aí da sua carreira. Você começou no vídeo de comédia ou começou na música e o vídeo foi o que bombou e depois você decidiu fazer música de novo. Como é que foi esse início aí de... Ah, tipo assim, com 15 anos eu já cantava, né, com 15, 16 já fazia minhas primeiras músicas, tá ligado? Se eu não me engano, a minha primeira música a ser produzida foi com 16 para 17 anos, tá ligado? Hoje você tá com quantos anos? 25. 25. E meu primeiro vídeo foi com 21 anos, tá ligado? É de 20 para 21. Porra, olha o tempo, tipo, que eu levei para conseguir o reconhecimento. E eu consegui reconhecimento com o bagulho que, tipo assim, eu não trampava, que era com o vídeo, tá ligado? Porque o vídeo foi uma coisa, tipo, do nada. Você nem esperava. Não esperava, tá ligado? Então, o que me levou para a ascensão a ser conhecido como Negão da BL foi os vídeos. E minhas músicas, tipo assim, ficou muito esquecidas, porque o bagulho virou meu trampo. Virou meu carro-chefe, se é que eu posso dizer assim, nos vídeos. Então, eu comecei, tipo assim, mano, não posso sair daqui, tá ligado, mano? Não posso sair desse personagem. E sempre quando eu tentava implantar minhas músicas, conforme eu sempre fui de cantar música mais de realidade, uma, um roteiro mais real, tá ligado, mano? Eu sempre fui de botar um roteiro que, tipo assim, deixa as pessoas hipócritas, as pessoas hipócritas mesmo, que sabem que a realidade existe, eles ficam putos da vida. O bagulho não batia, eu só recebia crítica. Por quê? As pessoas me conheciam como um cara, se é que eu posso dizer assim, do humor. E eu querendo botar uma música que, na visão deles, não tinha nada a ver com o que eu apresentei pro público. E eu vi que, ao longo do tempo, isso daí tava me prejudicando. Me prejudicando como? Tá ligado? Eu sou muito grato a Deus, tá ligado? Sou grato a Deus, tipo... A porta que ele abriu pra mim, que foi através dali que eu consegui notoriedade, que eu consegui visibilidade, que eu consegui mudar a vida da minha família. Foi ali, tá ligado? Mas sendo que, tipo assim, ficou maçante. Tipo assim, porra, eu quero botar o que eu gosto, o que eu sempre sonhei, tá ligado? Que é a música. As pessoas gostando ou não, esse é eu, não posso perder minha identidade, tá ligado, mano? Aí eu fui e falei, mano, agora chegou a hora de eu dar uma trava nos vídeos, tá ligado, mano? E voltar a ser quem eu realmente sou. Aí, dentro disso, tipo assim, postei a primeira... Isso foi quando, mais ou menos, que você decidiu, você parou de fazer os vídeos de comédia agora? É, já tem o quê? Já tem, sei lá, por aí uns... De cinco a seis meses que eu tô paradão com o bagulho de vídeo, tá ligado? Só focado no meu bagulho de música. Agora é só música. É, até porque eu não tava postando música também, que eu tava sem meu spot, tá ligado? Sem meu spotify, assim, pá. Aí também é uma coisa que me deixou desanimado, né, porra? Aí eu peguei de novo, eu falei, agora eu vou começar a trabalhar, vou investir. E comecei a implantar, tá ligado? E, tipo, comecei a falar, mano, isso daqui é uma realidade. Quer, queira ou não, é uma realidade. Eu não gosto de fazer musiquinha, tipo assim, que só com uma frasezinha chicletinha, não, mano. Eu gosto de criar narrativa, eu gosto de mostrar a realidade, eu gosto de fazer tudo ali... Não sei se eu posso falar que é uma história, tá ligado? Ou uma história baseada em fatos reais, tá ligado? E tô aí, tá ligado, mano? Devagarzinho, solo. Só não falo que eu tô solo, que eu tenho minha família e Deus. E alguns anjos que Deus põe na nossa vida pra fazer uma ponte, pra falar assim, mano... Tu não tá sozinho, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, independente de qualquer bagulho, de fama ou não, mano... Eu acho que o trabalho que tem um conteúdo, ele merece uma visibilidade, tá ligado? Tipo assim, eu sou o legal da BL. Mas se eu fosse só o Matheus, se eu tivesse fazendo um trabalho bonito, eu acho que, tipo assim, porra... Se eu tenho uma estrutura dessa, eu escuto o menor, não, né, mano? Com um trabalho brabo, eu falo, porra, mano, eu poderia fazer esse menor lá, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre tive, na minha visão, lógico, né, mano... Eu falando de mim, eu não vou falar que eu sou ruim. Mas na minha visão, eu acho que eu sempre tive e tenho potencial pra botar um trabalho maneiro. Só que ninguém se permitia me escutar. E eu também... Todas as... Negatividade que as pessoas falavam, assim, tipo... Ah, tá feio, pô, nada a ver isso daí. Aí eu ficava meio acuado, tá ligado? Eu ficava com vergonha. Falei, não, mano, agora não. Agora eu cheguei com os dois pés na porta, 2023. Vou chegar... Ah, tá ruim. F. Vem aqui, velho. E você vem nessa linha mesmo, né, dedo na ferida, né, mano? Essa linha... É... Só... Crítica mesmo, contando as histórias da quebrada, visão social. É... Essa é a linha que você decidiu trabalhar e que é... Que você tá me contando que é mais a sua... Sua... Sua cara mesmo. Tipo assim, eu acho que hoje... É... Eu não vou criticar a internet porque foi da onde eu cresci. Uhum. Mas na internet tem um público que é muito crítico. Que não vive o bagulho. Eles tão ali justamente pra... Pra dar o gostei ou não gostei. Porque eles não sabem o que é a música. A música, ela tem diversos aspectos. Tem o... O cara que... Que canta mais uma música de... De putaria, tá ligado? Tem um cara que canta um proibidão. Aí vem o sertanejo. Vem não sei o quê. Mas tem o cara do rap. Que não gosta de cantar de bagulho de marca. Não gosta de cantar de bagulho de ostentação. Gosta de expor a realidade, tá ligado? E a realidade é, mano... Você não levantar a bandeira de ninguém. Você levantar a bandeira da realidade. O que é a realidade? É isso? Então eu vou pôr isso daqui no meu verso. Não, é uma escolha. É uma escolha, é isso? Porque assim, o rap ele... Ele já tá bem... Variado, né, mano? Tem todos os estilos no rap hoje, né? Tá entendendo? E as pessoas... Hoje o público... A internet em si, né, mano? Que o público hoje é a internet. Você vê vários shows aí. O vagabundo não curte. O vagabundo só tá filmando, tá ligado? Vou apostar que foi no bagulho. É... Eles não querem a realidade. Parece que eles não querem consumir a realidade. Porque se você pegar meu post e ver lá... É pessoa de tipo assim, já 25 anos. Maluco já experiente, que sabe? Cara, essa ideia é maneiro, tá ligado? Olha o que o moleque tá falando. Porque o público que eu quero conquistar, mano... Parece que não gosta do bagulho. Parece que quer viver naquele mundo fictício. Que só falar do... Da moto que voa. Do... Sei lá, mano. Não é a minha vibe. Minha vibe é mostrar a realidade, tá ligado? Pode crer. Esse público que você se refere seria os mais novos. É, a rapaziada mais nova, tá ligado, mano? A geração de... Que é mais entretenimento que atinge eles, né? É. A onda mais do entretenimento. Eu acho que é esse bagulho aí, tá ligado? E é isso que tipo assim, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar por dois fatores. Uma que esse é o meu dom. O meu talento é expor a realidade. Quando eu tento fazer um bagulho de ostentação. Ou um bagulho mais de dançante, comercial, putaria. Eu não vejo que fica 100%. Eu não vejo que fica 100% de mim. Mas quando eu exponho a realidade. Que não é uma apologia, é uma realidade. Mano. Eu falo, caralho, eu fiz um bagulho brabo, eu fiz. Eu criei, igual você me ensinou. É, eu criei uma obra bolada, tá ligado? Eu criei. Tipo assim, caraca, eu criei uma obra maneira. Então, tipo assim, é isso. Eu sou isso, tá ligado? Eu consigo dar 100% do negão da BL. Narrando a realidade. Tá ligado? É isso. E tipo, eu não tô na pista pra ser do momento. Eu tô lutando pra construir um legado, tá ligado? Racionais. Os caras construem um legado. Sabotais. Os caras construem um legado, mano. Tipo assim, eu vou conseguir ser os caras? Não. Ou sim. Mas o que eu não posso é parar, fi. Eu tenho que continuar com aquilo que eu tenho em mente, mano. É construir um legado? Sim. O comum é que é construir um legado? É você andar correto. É você, tipo, amar sua família. E é você não fugir das suas origens. Que minhas origens é essa. Falar da realidade do meu povo. Da onde nós vem, tá ligado? E é isso. Visão, mano. É isso aí mesmo. Da hora, mano. É isso mesmo, cara. Irmão, enquanto eu tava falando, eu tava pensando na próxima pergunta aqui. E uma coisa que veio à mente, assim, falando de negócio. Você criou um negócio grande que te deu ascensão com os vídeos de comédia. E aí você decidiu virar essa chavinha pra fazer sua música. E falou que parou de fazer. Como isso, mano, afetou? Isso chegou a afetar você em alguma maneira? Você ter largado os vídeos de comédia? Onde você ficou conhecido pra decidir fazer música? Como é que o público que te acompanha reagiu? Isso afetou alguma coisa, a questão financeira também? Porque a partir do momento que você tá fazendo um negócio aqui que tá andando, tá gerando visualização, você para, decide fazer outra. Isso te afetou de alguma maneira? Tipo assim, falando a verdade. Afetou, nem foi indireta. Foi diretamente, tá ligado? Afetou views. Afetou trabalho. Porque enquanto eu era, tipo, meio que o humorista, o bobo da corte, tipo assim, eu tinha mercado em tudo quanto é lugar. Porque eu era... Eu não sei se a palavra certa é... Não vou nem usar essa palavra pra não ter uma polêmica, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não oferecer risco a ninguém. Quando eu falei, eu falei, caraca, mano. Eu tenho que... Tipo assim, mano. Tem várias coisas que eu tenho que expor, mano. Que sou eu, tá ligado? Eu sempre fui esse, mano. Aí quando eu comecei, vim e dei a primeira, puf. Aí eu já recebi duas ligações. Aí a rapaziada falou assim, Pô, mano. Por que você não muda a música? Eu falei, pô, mas eu não gosto, mano. Isso daí não vai ser eu. Pô, mano. Mas assim, não dá pra trabalhar aqui com a gente, não, mano. Porque você fala de uma vacação, você fala de polícia, você fala de político. Mas, tipo assim, eu tô xingando alguém? Tô falando que eu sou de alguém? É uma coisa que existe, não existe? Se existe é uma realidade. Mas foi onde eu entendi que, tipo assim, mano. Eu não tava de acordo com todo mundo. Eu tava indo contra a maré. Porque, tipo, tu não vê ninguém batendo na realidade. Só eu. Então o cara que tá ali sozinho, mano, muitas das vezes é difícil pra caralho. Aí muita gente foi saindo. Aí mães mandando mensagem pra mim, ó. Eu não vou mais deixar ver meu filho te acompanhar, não. Porque, ó, você caiu no meu conceito. Aí pais falando assim, pô, negão, admiro você, não sei o quê. Aí eu fui vendo o quanto que a realidade incomoda as pessoas que é hipócrita, tá ligado, mano? Que sabe que o bagulho existe. E, tipo assim, fecha o olho. E se você tentar expor a realidade, mano, você é julgado, você é pedrejado. Aí, porra, várias portas se fecharam, tá ligado? E, tipo assim, o que eu sempre botei na minha mente. Eu não vou me entregar pra eles. Eu não vou mudar. Eu não vou ser um falso preto. Que vê que o bagulho aconteceu, eu vou pegar minha família, vou tirar ela dali. E vou, tipo, não acontece mais nada. Acontece, velho. A favela não venceu. Quem venceu foi alguns favelados. Que a favela continua lá sofrendo pra caralho, velho. Então, tipo assim, fechou a porta. Mas, em compensação, o meu respeito não acabou. Pelo contrário, quando eu vim falando as verdades, meu respeito só aumentou, velho. Só aumentou. Antigamente, as páginas afro aí, de preto, postava nada meu. Hoje que eu falo a realidade, eles postam meus bagulhos. Porque eu tava sendo omisso, não tava expondo a realidade. Hoje não, mano. Eles falam, cara, tá representando agora. Você tá representando. Um lado eu perdi dinheiro, mas o dinheiro se foi, mas eu ganhei mais respeito. E pra quem quer legado, o respeito é o essencial, tá ligado, mano? Exato, falou tudo. E aí é só continuar construindo. Tá entendendo, mano? Nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser eu que eu vou agradar, mano. Visão, irmão, é isso aí. Então, tipo, acho que é isso, tá ligado? Acho que é isso, responde tua pergunta, né? É, respondeu, mano. Respondeu, bem respondido. Então. Pra sua visão. Mudando de assunto um pouco. Você chegou a participar de um programa de TV, né? Um reality show da Record, Ilha da Record, não foi isso aí? Mais algum outro também? Foi o Ilha Record e foi o Gincana da Grana. E qual a sua visão, mano, que você teve, né? Você, preto, periférico, tá ligado? Visão de quebrada, tudo. E aí você sai dali e vai direto pra um lugar, mano. Outro rolê, galera da TV, misturado lá com a gente. Por que que você tirou disso aí, de aprendizado, mano? Porra, te falar, mano. Primeiramente, tipo, agradecer a Deus. Eu fui muito grato. Porque, conforme... Foi um momento difícil na minha vida. Em todos os aspectos. Mentalmente, financeiramente. Pô, o reality, ele me deu uma nova visibilidade. Me deu uma nova visibilidade. Eu entrei em ambientes que, tipo assim... Talvez eu nunca conseguiria entrar sozinho, tá ligado? E quando eu saí, tipo assim, até hoje, mano... Eu sou o negão do Água Coca Latão. Mas também eu sou o negão do reality. Pô, tu é o da Ilha Record, né? Sim, tá ligado? Então, tipo assim... Afetou na minha vida diretamente, positivamente. Tá ligado? Lá dentro, lógico que, tipo assim... Lá dentro, já foi outro aspecto. Eu senti saudade da minha família, tá ligado? Então, eu fiquei mais acuado, tá ligado? Mas, falando da representatividade que teve na minha carreira, na minha vida... Pô, me ajudou pra cacete, tá ligado? Igual o Gincana da Grana, que também foi lá da Record. Pô, eu tirei uma metinha maneira também, tá ligado? Então, tipo... Eu acho que nesse caso ali, só agregou, tá ligado? Esse reality, pra mim, só agregou. Ser campeão é consequência, né, mano? Mas participar é... É a cirígia do bolo. Porque, tipo assim, o geral tá me vendo. Quem não gosta de mim, tá me vendo. Quem gosta de mim, tá me vendo. Quem não sabia que eu existia, tá me vendo. Então, o bagulho é maneiro, tá ligado? Maneiro. Dá uma exposição, né, mano? Ajuda você a ser mais conhecido. E, consequentemente, seu trabalho atingindo os patamares. É, desculpa. Até esqueci. Pô, eu nunca tinha sonhado que minha música ia ir pra um reality, tá ligado? Minha música tocou lá no reality, tá ligado, mano? Pô, tá duro, filho. Sabe a emoção, tá ligado? O amigo que eu tinha produzido o bagulho, chorou, pô. Por quê? É um bagulho... Tá entendendo, mano? Nós é periférico. Nós vem, tipo assim, do nada, tá ligado? Tem coisas que a gente sonhou em ter, mas quando o bagulho acontece, tu fica meio desacreditado, tu fica meio em estado de choque, tá ligado? E muito feliz, tá ligado? Que da hora, meu irmão. Mano, no meio musical aqui, agora que você tá mais focado no meio musical, tem alguma dificuldade que você vê no meio musical, como artista, que você gostaria de mudar? Cara, eu vou falar... No meio musical, a maior dificuldade é o sistema. E quando eu falo sistema, eu não falo sistema público, o sistema político ou o sistema policial. Eu falo sistema do próprio meio artístico. Porque tem artista que não dá palco pra outro artista. Não deixa o amigo chegar de jeito nenhum. Sabe que o amigo existe, sabe que o amigo é brabo, segue o amigo, conversa com o amigo, mas nunca estende a mão, tá ligado? E é por isso que meu coração esfriou com o montão. Porque eu, sem ter nada, mano, eu abraço uns caras, sem o que eu falo com os caras. Nem eu ainda não estourei um bagulho meu, tá ligado, mano? Nem eu consigo trabalhar com meus trampos direito, tá ligado, mano? Pra tu ver, tipo assim, moro no Rio, mano. Eu sou o negão da BL, mano. Ninguém chama pra fazer um nada lá, tá ligado? Quando eu venho pra São Paulo, pô, tem vocês aqui, de coração, mano. Quase todas as gravadoras daqui me chamam quando eu estou aqui, mano. E eu não consegui entender a terra onde eu moro. Os amigos não me estendem a mão, velho. Lá, querendo ou não, tá o berço. Aí eu falo, tipo assim... Nas vezes nós falamos, eu odeio o sistema, eu odeio o sistema. Porra. Mas tem gente que já furou a bolha do sistema e lá dentro deles, eles montam o próprio sistema só deles, tá ligado? É onde eu falo, tem muito preto que odeia preto. Que não dá pau com o pau outro preto. Não é que o amigo vai roubar teu lugar, não, mano. Mas, tipo assim... Tipo assim... Dá a oportunidade que ele quer, mano. Não custa nada. Se só tem você, agora vai ser dois, pô. É dois levantando a bandeira. Mas os caras não querem, mano. Tá ligado? É onde eu falo que, tipo assim, o bagulho é hipocrisia. Aí montam, tipo assim, tenta me deschavar, que fala que eu falo pra caraca, fala que eu sou marrento, ou fala que eu sou isso, aquilo. Mas nem não, mano, é que eu falo a verdade. E a verdade incomoda. E eu falo a verdade e eu tô disposto a escutar a verdade. Se eu errei, dá um papo que eu vou escutar, pá. Mas se eu não tiver argumento pra falar comigo, nem vem. Porque pra argumentar o pai é chato, filho. O pai é chato argumentando, filho. É isso mesmo. Os caras furou a bolha, pô. Os caras hoje, tipo assim, antigamente nós ficavam assim, pô, quem vai chegar, quem vai chegar. Hoje os caras chegam. Os caras hoje estão no alto da pirâmide. Não é que eu quero que os caras facilitem a minha vida. Mas se os caras sabem que eu tenho um dom, qual é a dificuldade, mano? Se antes eu tinha um sistema, hoje eu tenho dois, viado. Tá ligado? Sim, entendi. É complicado, mano. É complicado. É muito complicado. Cenário da música, tipo assim, mano. É muito complicado, mano. Muito, 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 muito. Muito mesmo. E tipo assim, eu só fui esfriando com montão. É onde eu, tipo assim, ah, negão, eu não te vejo mais que não sei quem. Pô, o negão tá sumidão. Ah, não tá na festa de ninguém. Tipo assim, viado. O público pode sentir falta disso, mas eu não sinto falta disso, não, mano. Porque eu sei como é que é. Os caras queriam eu como o bobo da corte, viu? Como o menor que a apanha da mãe. Me ajudou pra caralho, viu? De caminha coroa, tá maluco, filho. E eu todo dia brinco com caminha coroa. Só que hoje eu não filmo, tá ligado? Não posto. Porque eu sou MC, cara. Eu canto, eu sou rap, eu sou o negão da BL. Tipo assim, tem bagulho que se eu fosse ruim... É nóis, pô. Mas, pô, com todo respeito, os amigos da música sabem, pô, eu tenho qualidade. Eu não sou aquele cara chatão que quer insistir num bagulho porque o bagulho não vai. Não, mano. Tem uns assim, né, mano? Tá ligado? Tá entendendo? Essa aí eu não consigo segurar. E eu não tô no bagulho. Eu lembrei de alguns. A hora que você falou, na minha mente já desenhou, já. Tá ligado? E tipo assim, mano. Talvez se eu falar assim, pô, eu não tô no bagulho pelo dinheiro. Aí soa até estranho, pô, não tá pelo dinheiro. De coração, viado, eu não tô pelo dinheiro. Eu tô por eu gostar, mano. Eu sempre cantei. E a minha prova é o cara só tirar 10 minutos. Ele vai ver meu primeiro vídeo. E ele vai ver minha primeira música no Soul De Cloude. Porra, minha primeira música é 10 anos atrás, velho. Meu primeiro vídeo deve ser o quê? 3 anos e meio. Eu já tô mó tempão. Só que eu era anônimo. Assim como tem vários amigos que cantam Nibarzinho, que é anônimo, que já tem 20 anos de carreira. Mas é anônimo. Não é que eu cheguei agora. É que eu não tinha notoriedade. Eu era anônimo. Igual o vagabundo às vezes fala pra mim, pô, mas tu quer ser rap, nunca foi numa batalha. Aí isso já me diminui. Eu não tinha dinheiro pra comprar um ponha, ter dinheiro pra me deslocar pra batalha. Mas tinha uma batalha até perto de onde eu moro. Tipo, Piabetá, Pássio e um lugar assim. Mas tipo assim, não é o meu local. Eu não gosto de zoar... Não pode falar uma palavrão com todo o respeito? Fala, irmão. Eu não posso... Eu não gosto daquele lugar que tá rimando. O avião com o meu pau na tua mão. Não é agregativo pra mim, mano. Desde menor eu sempre quis coisas que me agregava, tá ligado? E sem contar que, tipo assim, minha coroa tava trabalhando. Minha coroa trabalhava de quê? Ela saía segunda-feira, três e pouca da manhã. E chegava no sábado. Quem ia ficar com as minhas irmãs? Sua irmã menor de idade. Ou ia deixar minhas irmãs pra ficar de madrugada na rua rimando? Não, viado. Aí isso tira meu talento? Pode ir para, mano. Acho que não. Tá ligado? Tem um bagulho que, tipo assim, eu vejo algumas pessoas às vezes comentando o meu bagulho. Que eu fico assim, cara. Aí, tipo assim, eu não posso debater, porque se eu debater eu tô querendo humilhar a pessoa, isso e aquilo, eu deixei subir pra cabeça. Bagulho é muito complicado, gente. Bagulho é complicado pra caralho. Desabafei pra punheta. É isso mesmo, mano. Tem várias tretas, mano. Várias tretas pra desenrolar, pra aprender, tá ligado? Nessa caminhada. Outro sistema, que nem você falou, tem o sistema, né? O sistema-sistema, que a gente vive já, a sociedade. E tem o sistema da música artístico, né? Que aí envolve não só os que já furaram a bolha, que nem você falou, como os grandes players, né, mano? Tá ligado. Do mercado. As grandes gravadoras, não sei o quê. Que meio que a aeronauta já domina tudo de novo, né, mano? O mercado. É muito complicado. As playlists, as plataformas, a porra toda. Porque tem muito poder lá dentro. Né? E aí a gente cai nesse sistema de novo. Tipo, é igual eu falo. O que me motiva a não parar é o meu sonho. Porque se fosse dinheiro, eu continuava fazendo vídeo com a minha coroa, viu? Porque por mais que vai ficar chato uma hora, mas é vendível. Pô, tem vários humoristas aí de televisão em que é sem gração, mas eles são vendíveis, mano. Porque tá fazendo uma coisa... Sem gração ainda fala umas merda. Tá ligado, tá ligado? Eu não queria nem tocar nesse assento que a gente já ficou puto da vida, tá ligado? Que foi agora, né? A gente tá gravando a entrevista. É, tá ligado? Tipo assim. Mas não, mano. Se não, hoje eu sou novão, tá ligado? Hoje eu ainda sou comercializado pra um público novo. Daqui a pouco eu sou coroa, eu não vou conseguir mais atingir o público novo. E acabou que o meu sonho de ter um legado não aconteceu. Aí foi porque você falou um não pra mim? Ou o Madruga falou um não pra mim? Ou o amigo falou um não pra mim? Não. Foi porque eu desisti. E eu não quero, tipo assim, chegar lá na frente e ficar com aquele remosto. Caraca, mano. Eu desisti. Tá maluco, fi? Tô na pista. Tô na pista pra trabalhar, fi. Pô, e é isso. Né? Da hora, irmão. Boa, papo reto. Vamos voltar a falar aqui dos seus trabalhos, irmão. Vamos, vamos. O que você tá planejando aí? Os próximos passos aí, 2023. Vamos lá. Você vai gravar disco? Vai fazer DVD? O que você vai fazer aí, mano? Meu primeiro passo, 2023, eu acredito que eu já dei, né, mano? Eu mostrei pra quem eu vim esse ano. Tá ligado? Primeiro passo. E agora, ao decorrer, tipo assim, é fazer um EP, tá ligado? Um EPzinho, tipo assim, cinco músicas, que nós antigamente chamava de medley, né? Tá ligado? No funkzão, é um medley, tá ligado? É, não, mas é um nome, é um termo comum na música, no mundo da música, o medley. Medley, né? Então, tipo assim, meter ali umas cinco musiquinhas, pá, ter aquela, aquela, aquela movimentação, caralho, o negão tá vindo com uns bagulho diferente, velho. Tipo assim, eu não preciso nem que falem que gostaram. Só pra você falar, caralho, mas não, tá vindo com um bagulho diferente, vale a pena dar uma escutada. É igual eu, tipo assim, eu me acho bom, mas lógico que eu também tenho que ter uma lapidada, tipo assim, pô, negão, dá pra melhorar nesse bagulho aqui, dá pra melhorar naquele bagulho ali. E, tipo assim, 2023, eu, porra, eu espero conseguir pessoas pra, pra me ajudar, tá ligado? Igual você mesmo falou, mano, contrato, fechar um contrato, tipo assim, vai me ajudar, vamos, sua parte é essa, minha parte é essa, e, e todos os aspectos, seu financeiro é esse, e sua parte de trabalho é essa, sua função. A minha é essa, a minha é escrever, pô, se for, se a minha parte for só escrever, velho, amigo vai ter 20 músicas por semana, tá ligado? Tá ligado, mano? Pra mais, tá ligado? Nunca pra menos. Então, tipo assim, mano, vou falar, mano, pra esse 2023, eu, eu quero botar minha cara, tipo assim, mano, minha cara, mano, é, seja, nem, nem polêmica, mas não polêmica ruim, seja, nem polêmica igual assim, mano, o que que você acha dessa música? Caralho, mano, você acha que o negão pegou pesado nessa música? Não polêmica de, ah, falei mal do Léo, não, sem bagulho pra mim não, tá ligado, tá ligado? E, tipo assim, trabalho e dinheiro, esquece, dinheiro, que pra eu poder pagar a conta na minha casa, dinheiro, fio, não tem essa famoso, a Enel não vai cortar a luz lá não, pensa não, os caras cortam a luz de verdade, corta a água, pra eu levar minha coroa pra viajar de novo, preciso de dinheiro, e é muito bom você fazer dinheiro com o bagulho que você gosta, tá ligado? Com o teu sonho, tá entendendo? Então é isso, é isso, de um lado nós vai perder um pouco, de outro nós vai ganhar, e depois nós vai conseguir moldar tudo pra, 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 girar do jeito que você quer, e tudo é uma construção, fio, você cava, você planta, você fecha, você rega, e vai dando tempo ao tempo, criou os frutos, você colhe, depois você martiga, você dá uma barrigada, é, 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 é isso, da hora, irmão, da hora, pô, o microfone tá aberto, aí se você quiser mandar um recado, acho que, se quiser falar alguma coisa que eu, que talvez eu não tenha perguntado, o microfone tá aberto, fica à vontade. Então, é, tipo assim, eu não treinei nada, né mano, que eu gosto de falar tudo assim, a flor da pele mesmo, eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus de novo, né, que nunca se cansa de agradecer a Deus, nunca ter me abandonado, agradecer minha coroa, minha dona, tá ligado, minhas irmãs, os amigos, que tipo, foi sempre 10 a 10 comigo, poucos, tá ligado, e dar um papo pros amigos, tipo assim, do rap, que com certeza vai chegar neles, tá ligado, mano, nós não tá aqui pra, pra criar guerra com ninguém, diferença com ninguém, só que eu sou o meu jeitão, tá ligado, mano, enquanto os amigos, tipo assim, querem levantar guerra contra mim, eu não vou levantar contra a guerra com os caras, porque, até porque, tipo assim, no ramo da música, os caras tem mais poder que eu, e vão ficar, tipo, sempre do lado dos caras, querendo ou não, é assim, porque vagabundo quer ficar do lado de quem tem o hype, pelo menos no ramo musical, eu não, velho, eu tô aqui pra como? Construir, minha rapaziada, construir o que eu quero, meu sonho, meu plano, tá ligado, se eu tiver só 100 mil play, é 100 mil play com as minhas realidades, tá ligado, eu não troco 100 mil play por 2 milhões, vendendo uma falsa verdade, e esse é eu, tá ligado, eu não posso esquecer quem eu sou, não vai ser esse momento que vai, deixar eu ter esquecido tudo que eu passei, tá ligado, igual as pessoas às vezes acham, pô, é, só sofreu, porra, porque vocês não sabem a realidade, velho, a realidade da favela é mais tristeza do que a felicidade, e é isso, tá ligado, eu acho que os amigos falam muito de união, mas que que adianta, mano, você ter união com só quem tem um milhão, aí tá suave, porra, 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 se você não constrói uma união com um cara puro, porra, tem vários amigos que trabalham aí, mano, e junto com o cara que é artista, que é doido pra soltar um som, abraça esse amigo, mano, aí você vai ter um bagulho brabo pra poder argumentar com qualquer um, eu ajudei o amigo que era meu funcionário, agora o amigo tem a carreira dele, pá, tipo, essas são coisas que eu faria, lógico que eu não quero que ninguém seja igual eu, mas tipo assim, mano, nós vem do nada, nós sabe o quanto que é dificultoso, mano, pra nós, aí nós mesmo dificulta a vida dos nossos, tá ligado, mano, eu tive um problema com o menor do rap, que o bagulho fechou porta pra mim com o contratante, tá ligado, bagulho que tipo assim, eu fiquei puto, fiquei parra ódio, que tipo uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano, pontos de vista diferentes, aí o cara expõe que eu sou um otário, que eu falo mais do que a boca, aí o contratante vai e cancela o bagulho, ah mano, não, 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 é repercutivo negativo, então não é o melhor momento, aí eu na minha casa, que tipo assim, eu não sou igual aos caras, eu não vivo de play, eu vivo do que eu construo aí na pista, tá ligado, aí tipo assim, os amigos, sem olho grande, os amigos constroem, sei lá, dois milhões por mês, eu construo, cinco às vezes, aí cinco mil real, pá, que caia ali, aí eu tenho minha família, ninguém trabalha, só minha irmã, trabalha no hospital, e ganha pouquinho, aí se o show ficar sendo cancelado, bagulho o que que acontece, bagulho já desanda, tá ligado, não mano, aí como é que o meu coração fica, pá, ódio, aí eu vou rir pra esses caras, vou rir nada, pô, aí que eu já fico com mais ódio desses caras, tá ligado, porque é preto fechando a porta pra preto, e essa é verdade, às vezes nós não mostra isso pro público, por quê? Vai querer achar que eu tô querendo subir na fama dos caras, pá, e não é, mano, eu fico como, com a minha guerra, como, caralho, mano, eu fico cheio de ódio, porque eu vejo que é uma hipocrisia danada, já, quando eu falo, ah, é, bala nos brancos, é isso, aquilo, show de bola, mano, mas, e os pretos que fecham a porta pros pretos? E os pretos que agarram a guerra com outros pretos? Tipo assim, sendo que era pra ajudar o amigo que é caído? Lógico, eu não sou santo, tá ligado? Eu não sou santo, mas, tipo assim, eu prefiro, mil vezes do meu lado, um amigo que fala a verdade, do que uma cobra, do que eu, tudo eu tô certo, tudo eu tô certo, quando eu esperar o amigo me dar uma facada, menos esperar, pum, fui apulaiado, mas não, se eu tiver um amigo como eu errei, a noga fala, qual é, mano, esse bagulho não foi certo que você fez, não, eu sou desses, eu gosto desses, tá ligado, mano, eu também sou uma pessoa difícil de lidar pra caralho, tá ligado, porque eu sou meio bipolar, tem hora que eu tô rindo, tem hora que eu tô serião, mas ninguém pode falar que eu sou covarde, que eu sou traíra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque não, porque eu sou sincero, mas, a sinceridade fecha a porta, sinceridade fecha a porta, você não se omisso, fecha a porta, você não se ajoelhar pros caras, você fecha a porta, você querer ter a tua identidade, fecha a porta, o que abre porta, é se o cara vai passar você ali, varrer ali pra ele passar, o que abre porta, sem desmerecer, é o cara tá com sede, e você ir lá e pegar água pra ele, é você se, você se pôr sempre no lugar de inferior, ao cara, aí você sempre vai tá ali, na sombra, mas e a sua identidade, quando é que você vai correr atrás do seu, pra levar alimento pra tua família, aí é foda, aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, você não construiu nada, só construiu uma vida de puxa saco, aí lá na frente é onde você sofre, aí lá na frente, você vai virar um velho gaga, querer botar a culpa no Estado, tipo assim, pô, eu preciso de, um, ajuda do governo, mas quando tu era novão, tu podia ter construído o teu bagulho, tu ficou puxando o saco, de um pela saco, tá ligado? Então, esse é o bizão, entendeu? Esse é o recado, então. É, esse é o recado, sabe a filha? Tava guardando esse bagulho, senorose, e ninguém me dava, ninguém me dava, deixava eu falar, tá ligado? Aí eu, porra, tipo assim, pô, tá maluco, mano. mano, o Happy Box sempre foi isso, irmão, sempre foi isso, sempre foi dar oportunidade, dar voz aí, pra quem precisa, tá ligado? A gente sempre deu essas oportunidades aqui, e, mano, e a galera reconhece isso, tá ligado? Teve um outro artista que eu convidei recentemente, e ele falou, pô, mano, maior satisfação, realmente tô precisando falar umas paradas aí, tá ligado? E eu já senti exatamente isso, o cara, porque precisando falar pro mundo. Porque a gente convive com os nossos sentimentos, tipo assim, será que se eu expor isso, vão falar, porque hoje tudo é assim, mano, você fala um bagulho que é a verdade, mas vão achar que você tá querendo subir na mídia de outra pessoa, ou queimar outra pessoa pra subir, mano, eu não preciso disso, tá ligado? Pô, geral já viu quem eu sou, mano, eu sou muito na minha, eu sou muito, tipo assim, quietão, viado, eu fujo de qualquer tipo de situaçãozinha desagradável que pode tentar ofuscar a minha imagem, porque eu trampo com a minha imagem, tá ligado, mano? Se eu tô aqui é porque eu tenho uma imagem boa, eu sou uma pessoa boa, considerada na pista, tá ligado? Não tô aqui porque eu sou um fanfarrão, porque eu falo demais, mas sendo que eu tenho a minha identidade, tá ligado? Eu tenho a minha vivência, tá ligado? Às vezes as pessoas falam uns bagulho, pô, aí, tipo assim, eu vou só guardando, 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 é onde a gente desconta na nossa família, é onde a gente desconta em nós mesmo, é onde nós não conseguem mais trabalhar, porque tua mente fica toda fechada, tá ligado? Aí, tipo assim, porra, teve época aí que eu tava tão mal mentalmente, eu tava cancelando os barulhos, não, não quero não, não quero não, não quero não, sendo que eu não tinha nem dinheiro, já, tava cancelando o trabalho, sem eu ter dinheiro, porque o meu mental não tava legal, mano, vendo? Como é que é, mano, o bagulho, tá ligado? O bagulho é sinistro, já, o bagulho é sinistro, é um monstro, tipo assim, é, é um monstro engolindo os monstros, tá ligado? É um monstro engolindo os monstros, e os gatinhos que ainda não viram monstros, é os que sofrem, tá ligado? É os que sofrem, tá ligado? É um bagulho muito louco, é um bagulho muito louco, muito louco, mas eu espero que, tipo assim, mano, o bagulho mude, tá ligado? Que o meu nó para e analisa, tipo assim, contra quem é a guerra dos caras? É contra os nossos? Não, eu não posso ser amigo dos caras, mas, pô, será que eu sou inimigo deles, tá ligado? Será que eu sou inimigo dos caras? Eu fico, tipo assim, esses bagulho que eu falo aqui, é o que eu fico me perguntando no banheiro da minha casa, tá ligado? Eu fico sentado assim chorando, eu não choro na pista, na pista meus inimigos têm que ver que eu tô fortão, cheio de ódio, tá ligado? Mas dentro da minha casa, que eu tiro minha armadura, eu fico me perguntando assim, caralho, mano, por que os amigos não me chamam pra esse bagulho? Aí eu fico assim, pô, deve ser porque eu falo pra caralho, mas eu falo mentira. Foda é quando você arruma a coisa pra falar, diferente do que você falar a verdade, mas a verdade dói, incomoda, então vagabundo como? Me joga pra escanteio, tá ligado? É foda, mas suave. É suave. É, tá bom, mano, valeu que essa barba, tá ligado? Deus tá no barco sempre. Tá precisando falar, né, mano? É o que eu carrego no meu peito aqui, Deus tá no barco sempre, tá ligado? É isso. E eu acredito que tipo assim, mano, vou falar pra tu, eu passei um tempão aí sem um merréu, mas nós não foi pra miséria, nós não diminuiu, nós não chegou a lugar nenhum, toda hora Deus mostrava uma luz no fim do túnel, tá ligado? Então nós tá aqui, nós tá suave, senhora, nós tá suave, só vitória, é hora de cantar o hino da vitória, tá ligado? A glória da segunda casa tá chegando, tá ligado? Tá mais perto do que nunca, e é isso, é o negão da BL, entendeu, mano? É isso. Satisfação, mano, tá ligado. Tamo junto, tamo junto. E é isso aí, família, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com o negão da BL, eu sou o Leo Cazaun, segue nós na rede social, arroba leocazaun, arroba happyboxoficial, em todas as plataformas tem nossas músicas também, e você pode encontrar essa música que a gente produziu aqui, tem muito preto, é o nome do som, negão da BL, Leo Cazaun na produção, certo? Então até a próxima, muito obrigado aí a todo mundo pela audiência, ativa o sininho, né, pra ficar por dentro dos próximos, aliás, digita aí nos comentários, quem você gostaria de ver aqui no Happy Box, trocando uma ideia comigo, demorou? Então é isso, família, muito obrigado, obrigado o Diadora, e vamos que vamos, até a próxima. Tchau,